O que que é o meu? O que que é o meu? O que é o meu? Eu vou falar com ninguém Eu vou falar com ninguém Eu vou falar comigo O que é o meu? Eu vou falar com ninguém A rádio está no novo agora Eu vou falar do meu Eu vou falar O que é o que é o que é? Obrigado. 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 Obrigado.